Eu fico falando no tempo, gente, eu tô um pouquinho de dó, mas não vamos julgar, não, o rapaz é bonzinho, não é mal. Pô, vocês viram a final do MIBR, o Kogu lá, mano, o 7 de 15? Aqui, galera, eu não consigo achar ninguém que é de Curitiba pra poder conversar, eu sou uma pessoa solitária, o Drizzy. Ioninha, Ioninha, pica aí, Ioninha, pica aí, Ioninha. Drizzy, ele não sai comigo, o Drizzy só fica em casa. Ah, ô, eu fico, eu fico, eu não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, cresci assim. Vou continuar sozinho, vou continuar sozinho, vai tomar no seu cu. Só fique em casa. Ava mó galera aqui, você falou, não, não, não quero ser com você não, eu nasci aqui sozinho, quero crescer sozinho, eu sou assim. Eu te contei minha história. Não, eu vou, Drizzy, eu vou pra Curitiba aí, vou ensinar uma física, rebater umas vodka. Vamos. Ai, ai, isso. Ah, você só fala pra ti, tô esperando pra ti faz um ano. Ué, mas você também não arrumou mais nenhum esqueminha pra ir pra Curitiba, né? Eu arrumo. O quê? Você que é loira, morena? Não, não, isso, você quer me fuder muito, né? Não, mano. Que babaca, mano, que babaca, já parece, não, eu falo esquema de evento, filho da puta A gente vai começar a soltar a história do Traveca no rio, aí ele fica todo bravinho, né, a gente fica falando o Traveca no rio É, o Piroca, o Pinto, a bola, a dor, eu não ligo Pera aí, ó, o Piroca pegou o Traveca aqui, né, não, quase, eu fico tranquilo Cala, mano, cala, mano Aquele Traveca eu não sabia que ia, tô zoando Não, aquele lá não tinha mais Pinto, não podia mais considerar o Traveca, a gente tirava o Piroca Não, é verdade A gente comprou o gato por lebre Nego, vai achar que é verdade, mano, eu tô zoando, eu não vou, galera A do Denise é verdade, a do Denise é muito legal Não, mas assim como a minha é verdade, a do Cauê também é, mano Ah, beleza, o cara soltou que eu peguei um Traveca e eu, beleza Não, Cauê, mas não, vamos contar a história, é, vamos contar a história completa Você não sabia, acontece, ué Como assim, mano? Tá louco Como assim, mano? Como assim eu não sabia, mano? Sabia assim Ai, 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 socorro, me ajuda, me ajuda Não deu, eu levei o escudão, pelo menos Nossa, o lag é muito escroto, mano Ah, mano, eu achei que ele ia reviver o cara Nossa, o Iona tá muito amigurado Vamos contar ali, ele tá muito nervosão ali, velho Vamos continuar com o ar Ah, Fink, ah, Fink, ah, Fink, ah, Fink, ah, Fink, ah, Fink Lá do outro lado do mapa Ele sai do mapa do outro lado É, ele sai do mapa sozinho Os caras estão, ô, o idiota saindo lá, ó Afinco, vira a esquerda, vira a esquerda, vira a esquerda, isso Não, 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 Afinco, esquerda, Afinco Aí vai reto Quebra, esquerda de novo, esquerda, esquerda Não, 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 esquerda, idiota Outra sala Pula essa janela aí, vira pra direita, mirada Eles estão na direita Não, burro, pula Não, Afinco, ah, meu Deus do céu Não, mano, o cara tá vermelho Se mostrou pro cara Ah, eu sabia que o Afinco ia passar vergonha, mano Caraca, mano, que bala foi essa, Chico? Eu até tirei da câmera do Afinco pra não... pra não... Olha onde que ele tá Nossa, nada a ver Tô na câmera Caraca, ah Que lixo Nossa, a gente tá mal pra caramba, hein, mano É porque eu não tô aí Também, né, mano? Tem um Afinco aqui Oh Respect, hein Vocês estão ligados que o Afinco é o próximo, né? Oh, Adrizão, mandaram a sair Ah, né, tá? É, certeza Oh, Adrizão O quê? O Victor falou que quando você vir pra São Paulo Ele vai te dar um beijo, mano E aí? Porra, mas é só mais um na lista, né, mano? Tem que entrar na fila aí Caraca, caraca Eu sou eu em Drift Tô sentindo o Mega Não, não Patith, o que que tem eu? Que você é o próximo Fala pra mim Ó, ele tá em cima da gradezinha aí Da porta da... Ó, jogou Ele tá em cima da grade Deixa ele ver Deixa ele ver Patith Ele tá em cima do buraco do Thermite Se eu conseguisse ver que tinha uma maldade Ó, em cima da grade de novo Ele tá em cima, em cima mesmo Pegou o rapel em cima da grade É agora, é agora, é agora Entry, up on your... Upside you Lockers, 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 lockers Lockers, lockers Upside the lockers Upside the lockers Upside the lockers Preparando o sensor cardíaco Você não precisa dessa coisa, mano Ele tá no upper floor Eles estão atingindo no hole Ele está atingindo, ele está atingindo Ele está atingindo, ele está atingindo Em cima de você, Iona, está em cima de você A bolviana, a bolviana, a bolviana, a bolviana A bolviana A bolviana Ae, caralho Não acredito, mano Esse cara é bom, velho Esse cara é ridículo É, o gringo tem noção, mano É meio burrão, mas tem noção Olha isso, atirou no... Ó, aí, ó Ó, cara, você viu como o cara morreu? Ó, as imóveis, as imóveis É impossível, mano, de entrar ali, velho Agua na boca Ó, valeu De nada Por nada, ô, ô, bate Quando quiser ir, só dá um toque, mano É só falar Sim, à vontade Mamacita Foi muito louca Ah, vim para o lugar errado Não queria nascer aqui, não Burrão, tio Na moral Ei, 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 mulher Ei, ei, mulher Nossa Olha, eles não pegaram embaixo Estranho Em cima, em cima Vou te mandar Ai, meu pau, velho O Johnny localizou uma bomba Ei, ei, mulher Ei, ei, mulher Ei, ei, mulher Mostra Oi, Aninha Caralho Vai tomar Por que que está gatinho, Aninha? Você está em hotel Você abandonando nós, né? Isso não é meu filho da puta Estava respondendo os moleques Hum, o filho não é a prioridade Eu entendi Não, não, não É, não Prioridade não, eu dou pau com eles Eu vou lá com eles Não é lá embaixo não, querido Não te mandaram Porra, foi à toa Viu como está desatento? Caiu à toa Presta atenção aí Nossa, tem um cara aqui na entrada Opa, tem dois Ah, mano, really? Ah, tomei os quatro Oh, não queria falar não Você derrubou os desativadores Não, really? Quanto aqui? Ah, não sou Não, não sou Não, não sei É que ele me deu o TK de novo Esse gringo me odeia, velho Ah, eu até ofereci o TK de novo Carregando munição Ó, primeiro ele me derrubou na historinha dele no TK E depois passou no Kappa Quem matou eu e ele Ah, eu não quero sério Eu nem encostei no TK Ah, eu fiquei Real Fico, Real Fico Real Fico Eu estava ali na tela Eu vou falar para você Que foi o York American Horror O bagulho Nossa, Fico É ruim demais, mano Socorro Ó, Fico, por isso não é uma dica, mano Agora é sério Não, sem sacanagem Joga com a mira holográfica Falta para o FIFA Falta para o FIFA Que mira A holográfica, mano Não joga com a ECOG não, velho Beleza Só por enquanto Só quando você vai treinar Não, mas realmente ele foi feio Não, então Mas aí você não vai mais fazer feio Se tivesse holográfica Você não teria passado esse micão, hein Fica tranquilo A vida é uma caixinha de surpresa Não, eu nunca me surpreendi Eu sabia que você ia passar essa vergonha uma hora Não, não, não Ó, Fico, você está ligado Que essa mina que você mandou Ela curte a mesma fruta que você, né, mano Eita Ó, o Afinco está mandando a mulher Você está ligado, né Afinco, isso aqui é um teste de família, tá Você está ligado Que essa mina que você mandou Ela curte a mesma frutinha que você Espero eu Eu espero que você curta a mesma fruta que ela Ah, não É porque se ela curte a mesma fruta que ele Ela curte Ele Só que ele não curte a mesma fruta Supostamente é pra ele curtir, né Por que supostamente que ele devia curtir Agora você é o defensor da família Bolsominion Não, é porque Deus faz Mano, mano Órgão Escritor não é produto Nossa, você é muito ridículo Você é muito ridículo Eu vou parar de gravar com o Delice, na moral Pesadíssimo Esse é o cara que apoia a Bolsominion Just, just the meme Adoro o viado Só tem duas opções Ou todo mundo do TS vai não usar Ou o Delice vai ser quicado do TS Ah, Pedrinha, é assim? É O problema é que você não vive sem mim, né, mano? Sou eu Assim sem você Não deu, gente Morri aqui, tem dois Ah, vou jogar minha última de Overwatch aqui Vou vazar Ah, o Castanha Agora que a gente tem ele pro Overwatch, Castanha? Não, a gente vai pro CS Deixa ele Ó, tem um cara ali Ô, Castanha, como é que a gente vai ficar um mês sem Overwatch, Castanha? Uma semana Indice Uma semana, uma semana Indice Vai levar, pô Vou, top Ah, filha, tá do outro lado do mundo Ué? O cara dá aí três jogão Alguém caiu na prep, João Não, a noite, pô Mas eu também vou Eu também vou Joga lá em Lan House, pô Joga lá em Lan House A tela de imprensa Eu segurava a tela de imprensa Existe ainda A tela de imprensa A tela de imprensa Existe ainda A resta aqui, doc Aí, encontrou Ai, Driss, tá levando três Olha O mal bom, mano Tô tentando parar meu pau Valeu, valeu Valeu, falou A gente tá viajando pro seu pau, mano Como assim? É, pô Cara, louca Esquerda Boa o Iona caralho, olha o Iona, tem dos dois lados hein Iona, fica ligeiro, tem do outro lado do Iona, porra, sério Ioninha, tem aqui, que difícil eu sair, a Finko na direita aí deve ter, vai, volta, vai embora, vai embora Finko, vai embora Finko, vamos ganhar time, vamos ganhar, eu gostaria. Caralho mano, o meu monitor, ele tem um negócio que chama Smart Contrast, aí quando o brilho aumenta muito, ele escurece a tela, pro meu olho não desacostumar. Caralho! Bodris, caralho! Laiou! É Finko, está aí, né? Se continuar nessa rádio, os que libertarão. Oh meu Deus! Ah, o instrumento morreu, está aí na frente, mano, está atrás dos pneus. Minuto ainda, como? Não, eu creio que ele vai tentar pescar vocês de fora. Ele vai dar a cara assim. Ah, não mudar. Lindo da treze. Os inimigos foram eliminados. Passa treze. Isso é um... Caralho! Pixels! Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas eu esqueci de lavar o meu umbigo Porque... Porque... Por... Que eu... Taratatatatatatatata Meme sem chupeta Errou sem Julieta Olha o afinco twittando ali, no meio da partida Beleza, afinco É! Aí está 0 barra 2 lá o idiota Ô, ô, ô É, no TR, ou no TR? O Johnny localizou uma bomba Terra, Terra Ó o Drizze carregando a Yona O Yona é muito lixo, mano O Yona é muito lixo Calma, calma Eu tô até aqui que se perguntaram se eu quero substituir ele Eu falei que eu cobro muito caro Que é pra continuar com o Yona que o Yona cobra um auge Espero que eu roubar ainda 10 segundos pra inserção Passei, filhão, passei Ah, eu vou perder outro Eu não perdi de um pulso ou dois não Se alguém quiser me dar também Tem aquele bola gás O cara que é uma namorada Bate a localização da bomba e desative Dá uma vida nova, ó Bora sair junto Não, não vai rolar, não Cara, isso foi legal Ah, mano, que delay fudido pra puxar pistola Assiste lá Vai trouxas Vem pra Tiff, vem pra Tiff Vem pra Tiff Vem pra Tiff Vem pra Tiff Porra, demorou 10 anos pra dar um tiro pra desert Tem um cara que tá lá em cima agora Ele tá com 10 de vida, eu acho Não, eu não entro Não, eu não entro Não tem, pode ir Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima Ele tá aqui na garagem Ele tá aqui na garagem Ele tá aqui na garagem Olha o meu kill, olha o meu kill Agora eu vou brilhar, viado Agora eu vou brilhar, viado Eu vou gozar Let's shine, let's shine Eu queria ir de Capca, mas como me bulinaram Era o que você quiser, mano, você não matou ninguém mesmo até agora, foda-se Não matou ninguém Só passa vergonha O Afinco é do Fifa Quadra assistência de drone Só dá assistência E teca nos amigos O Afinco só joga Fifa E ouve o sertanejo Mas mesmo no Fifa ele é ruim Vai lá e perde o padofim Mas as vezes ele dá sorte E acha que Joga bem É um rapazinho da vergonha O Afinco só passar Ô Drizzy Vamos pegar aquele Aquela marotadinha ali naquela parede show Vamos Eles são burrão O Afinco Ah, vamos fazer o bug desse mapa aqui com o Afinco, mano Não O Afinco não viu ainda? Não Vai Afinco, vai Afinco Vai, você não tá em live, caralho Não vai que não vão inventar o saco Vai logo, só que junta ali com o Drizzy Vai lá onde o Drizzy Não, não, não quero, obrigado Caralho, Afinco é muito teimoso Depois a gente mostra Muito chato, muito chato Eu tô gravando O Drizzy tá em live e tal Pra gente é meio merda Não Ó, nasceram na frente lá Tá vindo Ai ai Caralho Ele subiu, ele subiu, ele subiu Nem tenta pegar que ele tá em cima Falou que eu tava carregando e olha o que ele fez Mas Ele matou defesa do cara Ah, olha isso, cara Ah, mentira, velho O cara me matou de montanha de magno e eu dei uma bala na cara dele Nossa, mano, que me deu uma só de magno Ele tava, mano, ele tava com uma bala no... Ah, sério que o cara deixou aberto aqui ainda, esse idiota? Vai entrar, Drizzy Peguei uma trap Aonde tá a tua trap? Pra na direita Aonde eu fico? Cota merda A gente vai... Estão se levantando, eu acho Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Não, tá no quarto Não, esquerda, esquerda Tá lá no quarto Daí, direita Aí, aí Caralho, mano Esquerda, direita, direita, em meio Atrás, meio Direita, esquerda Estou com o que? Não Vai ter uma mirada aqui a boa Pô, parecei tomar o maior bocão da minha vida. Ainda resta um agente inimigo. Não tem que tomar não. Acho que ainda dá, hein. Pior que é o escudão. Ele deve estar em cima da bomba. Ah, é mentira. Pegou na bomba o tiro. Filho da puta. Nossa, pra... Não, era só esse. Eu tirei na cara dele, mano. Só que pegou nesse ferrinho ali, ó. Ó, pegou tudo no ferrinho. Filho da puta. Ó, pior que os caras colocam num lugar mó estranho, mano. Ó, Fink, ó, Fink. Oi. Humilha ele agora, ô, Pati. O quê? Alguém tá fazendo cosplay de você. Não entendi essa ofensa gratuita. Pior que, mano, todo mundo matando geral e eu aqui passando vergonha. Tamo junto, Pati. Mas você tá acostumado, né, ó. Eu sou do Free Fire. É muito triste você sentindo o nível do Ofi. Nossa, triste para carada. Não, eu vejo que todo o meu tempo de trabalho foi em vão mesmo. É, eu mesmo lugar que a gente. Ah, você é a lenda, pelo menos. Então, Fink, e aí você tá me comprando com você. Cadê o valor do Legend of Gaming? Pelo menos você é a lenda. Pelo menos, né, pelo menos alguma coisa tinha que ser na vida, esse menino. Conseguiu um virar, hein, galera. Ô, o Castanhari era muito mais humilde quando ele não copiava o canal dos outros, né, mano? Quando ele era o Castanhari mesmo. Na verdade, você tá enganado. Fazia tutorial, fazia tutorial lá, mó da hora, era mó humildão. Você tá enganado, você tá enganado. É, porque eu comecei a copiar, assim. Então, mas naquela época a gente não sabia ainda, né, agora a gente tem incerteza. Não, mas isso não muda o fato de eu já ter copiado, né. Então você tá enganado aí na sua... Beleza. Copiador de canal, melhor que o seu. Esse que eu faço ainda. Só era ali, afim, só era ali, afim. Mentira, hein, senão. Ah, mano, eu deitei, mas morri pro lag. Yona, me salva aqui, Yona. Pelo amor de Deus. Aguento mais, ser noob. Ah, eu pulo direto. Yona, sai daí, Yona. Ai. Que não vim. Pegou? Primeiro aqui, ó, Pati? Primeiro aqui, os martelão ficaram em pé, viado. Olha isso. Caralho, maluco, os caras trocando o giro. Não, ele... O cara grudou a bunda no colo dele. Nossa, foi sofrido essa, mano. Não sei, ainda passei o Drift por causa dessa aqui, ó. Vai entender esse... Vai entender o placar desse jogo, né. Ah, eu tô 3 barra 5, ó. 5 assistências. Um Deus das assistências. Uh, celebrei aqui, amigos. Um Deus das assistências. Um Deus das assistências.